Olá, nossa conversa de hoje são sobre as práticas pedagógicas na sala de multimeios. Nós vamos refletir um pouco sobre a ação do regente de multimeios como mediador do conteúdo do aluno. Para isso, a gente tem que saber que o aluno da atualidade, ele tanto fornece como ele recebe informações em lapsos de segundo. Ele está atento a tudo que acontece na internet e o smartphone traz isso para ele na palma da mão. Dessa forma, é na escola que vai veicular onde vai acontecer de fato toda a organização conteudística que é necessária para a formação de cidadão, para que ele seja crítico, para que ele seja atuante. Então, muitas vezes, o multimeios, a escola é o único lugar onde ele tem de pesquisa. Isso, a gente tem que saber que o modelo de biblioteca que nós tínhamos antes, em que o regente de multimeios ficava esperando para emprestar livro, para organizar salas de multimídia, apenas para poder veicular realmente ações simples na escola, já não é mais assim. O multimeios é o lugar onde tudo vai ser vida, onde tudo vai ganhar vida. Se a escola, por exemplo, fosse um corpo humano, provavelmente o multimeio seria o coração. Lá vão acontecer diversas emoções, desde aquele sarau emocionante, até uma leitura prazerosa, ou, às vezes, o nervoso de organizar uma pesquisa para apresentação de um trabalho. Então, assim, o regente de multimeios, ele pode ter a liberdade de criar atividades, tudo, obviamente, organizado através do processo político-pedagógico da escola. Porque não dá para o regente fazer tudo sozinho, ele é um suporte na escola. Então, é necessário que ele conheça a comunidade, é necessário que ele conheça o calendário escolar, é necessário que ele conheça o projeto político-pedagógico da escola, para que as coisas possam realmente ganhar vida e ser realmente interessantes para o aluno. Porque o aluno só vai visitar o multimeio se ele estiver realmente interessado em alguma coisa que tenha lá. Então, que tal se o multimeios puder fazer atividades em que realmente atraia esses meninos? Que tal você, dessa vez, conseguir organizar, vamos organizar um leque de atividades? Que tal você escrever e compartilhar nos fóruns atividades que tenham sido interessantes, que você tenha realizado no multimeios e que tenha atraído os alunos? Até porque tudo pode acontecer lá, né? A gente pode organizar um sarau, a gente pode fazer leitura de poesias, a gente pode fazer meditação. Que tal, inclusive, convidar a comunidade para fazer palestras, convidar um poeta da escola, um músico professor. Então, tudo isso pode ser atividade que você pode mostrar como experiência no nosso módulo. Esse módulo é para isso. É interessante que você saiba que o regente não vai poder fazer tudo isso sozinho. De uma estrutura maior é necessário que a gente tenha um espaço, é necessário que venham livros, é necessário que venha multimídia para a escola e isso é um patamar. É necessário que a política da escola realmente, através da gestão, faça as coisas acontecerem de fato, apoiando o trabalho. É necessário planejamento junto com os professores para que realmente as coisas ganhem vida. Então, tudo isso pode ser feito com você elaborando as atividades juntamente com o planejamento, socializando para os alunos. Deixe que os alunos também participem desse seu planejamento, para que realmente tudo seja fluido, que tudo seja realmente lúdico, que tudo seja realmente atraente. Então, está aí o convite. Escreva, mostre, vamos organizar o nosso fórum com diversas experiências para que a gente possa trocar informações no famoso trocar figurinhas. Fica o convite.